O show aconteceu uma coisa importante, eu ontem saí do palácio e vim para casa pensando em fazer uma entrevista com você falando da viagem, tanto do G20 quanto da ONU. Mas aí eu me dei conta que hoje nós temos dois eventos importantes. Nós temos às 10 horas da manhã um lançamento de um programa chamado Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. É uma coisa muito importante porque o Brasil hoje importa 20 bilhões de dólares das coisas que nós utilizamos na saúde. Se a gente tiver uma indústria produzindo isso ativamente e a gente tem uma capacidade de consumo extraordinária por conta do SUS, a gente vai desenvolver o Brasil, desenvolver uma indústria, gerar emprego de qualidade e atender a demanda interna. Por isso, eu liguei às 6 horas da manhã para a Nívia. O que é isso? Ela estava dormindo. Aí eu voltei a ligar às 6h30. E eu liguei para o Camilo às 6 horas da manhã porque nós temos hoje a assinatura do decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Ou seja, nós vamos conectar 138.400 escolas nesse país. Até 2026 a gente vai deixar toda a nossa meninada altamente conectada com a hi-fi e tudo mais que for necessário. Então, eu acho que é importante a gente ouvir esses companheiros. Primeiro, ouvir a Nívia, sabe que a gente vai lançar às 10 horas da manhã, às 11 horas, esse programa aqui, que será uma revolução de inovação na área da saúde no Brasil. E eu espero que tudo isso, como resultado do que a gente sofreu na pandemia, a gente possa daqui a três anos, quatro anos, ter uma indústria da saúde competitiva com qualquer empresa de saúde do mundo.